Fala galera do YouTube, beleza? Estamos aqui com mais um Top CP Show da semana, dessa vez o cliente Renan Zeraik. Começando dessa vez pelo gabinete dele, que é um gabinete Cogre Evolution, na cor preta com aranjado. Vou falar um pouco sobre as fãs dele, ela suporta até 7 fãs, ela já acompanha 4 no gabinete e ele tem mais 3 ainda. São duas na parte de cima, duas frontais, uma na parte traseira, uma embaixo e uma que fica aqui na tampa dele. Partindo do gabinete vamos para a placa-mãe dele, que ele escolheu uma Z97 D3H, da marca Gigabyte, ela suporta até 32 GB de memória com 4 slots, 12 GB, ela faz Crossfire e é isso aí. O processador que ele escolheu é um 4790K, um i7 né, com 4 núcleos rádio e 4 núcleos físicos, ele roda com 4.0 GHz na base e vai até 4.4 no do clock, no boost, quer dizer. A memória que ele colocou são 4 pentes de 4 GB, totalizando 16 GB, a 2400 MHz, é uma memória da marca Kingston, uma Beast, exatamente isso mesmo. Ele colocou um HDL de 500 GB, um HDL da Western, um SSD de 120 GB da Kingston, deixa eu ver o que mais, o cooler que ele colocou, é um Watercooler H50 da marca Corsair, um cooler bem bonito, bem bom, para refrigerar bem, para fazer um overclock aí. A fonte dele é uma OCZ, de 250 watts, full modular, 80 Plus Gold, não é bronze, é Gold, todo de ela, fonte top mesmo, a mesma fonte do último vídeo, do último PC lá. Agora vamos à placa de vídeo dele, que esse é uma placa de vídeo que os caras escolheram bonita mesmo, depois eu vou dar um close né, eles dar uma olhada, uma placa forte. Voltando aqui, a placa de vídeo que ele escolheu é uma placa bem foda, é uma 780 Classified, a cooler ACX da marca IVGA, ela é GDDR5, 3 GB de memória, ela roda 993 MHz no clock, no 40 clock, e vai a 1046 no boost clock, uma placa bem forte, então o cara deve ser um gamer massa mesmo, ele vai jogar jogos pesados aqui, o PC dele vai rodar tudo na qualidade, tem um jogo que ele não vai rodar. E é isso aí, esse é o PC do Renan, PCzinho top mesmo, pode ver aqui, vou dar um close já nele para vocês. É isso aí mesmo, fiquem com, esperem o próximo Top PC fechado à semana, pode ser o seu. Se você quiser um vídeo do teu PC também, manda lá, o nosso gestão lá no YouTube que a gente vai gravar. E é isso aí, se gostou do vídeo, dá um like, compartilha, posta lá no Face, manda para os amigos, isso aí. Estão voltando agora com a nossa temporada de vídeos aí, estão preparando um review bem massa mesmo, vocês vão curtir sobre o PC Gamer e tudo mais, dá um spoiler aí. E até o próximo vídeo, um abraço, vamos ficar agora com um close no computador aqui, do Renan, PCzinho top mesmo. Valeu! E aí